Para maiores informações, me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Oi gente, então esse vídeo é para mostrar como é que eu cortei o meu cabelo em degradê, mas de uma forma bem mais fácil do que pelo menos eu conhecia. Eu fiz um teste e eu acho que deu certo, ficou mais prático esse corte. Tirando uma dúvida do outro vídeo de corte, eu cortei com duas tesouras. Teve meninas que acharam que eu estava cortando com tesoura sem corte. No outro vídeo eu cortei com duas tesouras, foi essa tesoura de corte que eu também cortei nesse vídeo. É uma tesoura de corte de cabelo normal, afiada. E para me facilitar, eu cortei com essa tesoura aqui de desfiar. E quando eu... Olha só, dá para ver bem os dentinhos de perto? Olha como ela é de perto. Tá vendo isso aqui? É para desfiar o cabelo. Então muita gente achou que eu estava detonando o meu cabelo, porque entendeu que eu estava cortando com a tesoura normal. E não era, eu estava desfiando o cabelo. Essa tesoura aqui eu não usei no vídeo, porque não é todo mundo que tem. Então para poder dar o efeito desfiado, eu fiz com essa tesoura mesmo. E vocês vão ver no vídeo. E é isso gente, eu espero que vocês gostem do vídeo. Então fiquem com o passo a passo. Eu comecei então separando o meu cabelo ao meio. E logo depois eu separei as laterais na direção da orelha. E prendi a parte de trás para me facilitar no processo do corte na frente. Essa primeira parte vai servir para a franja ficar mais repicada do que o normal. Se você não tem intenção de franja repicada, se você só quer realmente o degradê, então pula essa etapa e vai direto para a segunda. O ideal desse corte é você usar uma escova raquete, porque vai facilitar na hora de juntar o cabelo. Então nessa parte eu torci bem e passei a tesoura no ângulo de 90 graus. Tirei mais ou menos uns três dedos e o efeito foi de uma franja mais repicada. Depois eu juntei da mesma forma e coloquei no ângulo de 180. Essa já é a segunda etapa para quem quer um corte degradê sem ter repicado na franja. O processo é igual, é o mesmo, só vai mudar o ângulo, que nesse caso é 180. E eu tirei também, eu tirei menos do que três dedos nessa parte, mas você pode tirar de acordo com o que você desejar. Não pode tirar muito, lógico, tem que ser no máximo. Acho que para início, para você testar, faz três dedos e conforme for você vai aumentando. Isso eu falo para cabelo longo. Aí depois eu juntei a parte de trás que eu tinha prendido para poder finalizar e unir os dois cortes. No caso, a parte do degradê com o comprimento atrás, que não foi alterado em nada. Então eu juntei e fiz a junção, cortando bem de leve, só nas pontas mesmo, no mesmo sentido do degradê que eu tinha acabado de fazer e fui até o final. Mas cuidado nessa hora, porque você pode deixar seu cabelo em V, a não ser que você goste de cabelo em V. Se você prefere em U, aí você tem que fazer essa junção suavemente entre o degradê e o restante do cabelo que não foi cortado. No caso de tirar comprimento, se for o caso, se você quiser tirar comprimento, é só você pegar a parte de trás, a parte que não foi alterada no comprimento e cortar o tamanho que você desejar. Nessa parte eu estou cortando com a tesoura na vertical para poder deixar um caimento mais suave, para dar mais leveza. E nesse caso eu não utilizei a tesoura de desfiar, mas confesso que eu prefiro a de desfiar, porque dá mais efeito do que esse corte com a tesoura na vertical. Mas é uma opção para quem não tem a outra tesoura e usa a tesoura comum mesmo. Bom, a tesoura de desfiar não é o mais importante, mas acho que a escova raquete é muito importante, principalmente se você quiser cortar comprimento, ela vai posicionar o cabelo exatamente do jeito que tem que ser para você poder passar a tesoura e não deixar nenhuma falha. Aí vocês estão vendo como é que ficou então o corte, ele molhado, aí eu já estou secando meu cabelo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa a minha voz de gripe, que eu estou muito gripada. Se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos. Se você curtiu, dá um joinha, porque assim me ajuda muito na divulgação. É um simples clique que vai me ajudar bastante. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para acompanhar os próximos vídeos. Eu te espero então no próximo vídeo. Fique com Deus, um beijo. Bom gente, esse aqui é o resultado dele seco, com secadora. Eu não fiz escova, eu só passei o dedo assim, fui secando. E é esse o corte. Para quem não quer tirar comprimento, é só emendar o corte do degradê com a última parte que eu juntei depois por último. E finalizei com a tesoura, cortando na diagonal para encontrar o final do comprimento. Mas, cuidado na hora de cortar esse pedaço, porque se você cortar demais, ele vai ficar em V. Se você não gosta de cabelo em V, se você quer ele em U, então você tem que cortar ele, que parece que está desnível, né? A parte do comprimento que eu prendi atrás e a parte do corte do degradê. Então, para emendar, você corta só um pedaço desse comprimento para poder dar o U. Agora eu vou modelar, eu só sequei e já volto para mostrar o resultado final. Bom gente, esse então é o resultado dele modelado. Eu já tenho um vídeo mostrando como é que eu modelo o cabelo. É só procurar no canal que está lá. O corte, então, ficou... Ele, depois de modelado e tal, fica desse jeito. Eu gosto de dar volume. Repicado, que ainda tem, que está bem suave, é do outro corte, que eu também tenho aqui no canal. E é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo e eu te vejo então no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!